Começa agora a partida, morri 2 vezes, morri 3 vezes ô carninha essa noob Mas agora eu vou começar a fazer a diferença Rapaz, tem um rapazinho Olha o cara querendo fugir, como é que se mata bandido Pula não meu irmão, o negócio aqui é bruto Toma troço Segunda chance, matar mais um Agora o burro do meu amigo vai entrar na frente, vou matar ele outro É isso ai Chamar o helicóptero Fazer a chacina Mais um Agora eu morro Vacilei Filho da égua plantando a cleima Esperando um tempo acabar para me renascer de novo Vou Coisa tá bom Quem tinha morrido 3 Agora matou 11 Agora matou 11 Come on Nem um fidama aí vai me reviver E eu vou ficar aí até morrer É porque tem um aqui do meu lado É porque tem um aqui do meu lado O outro pilantra ali Pulando pra escapar E aí 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 Fiduã mãe vai me reviver Só pra me morrer Vai cagar meu jogo Fiduã égua Vou chamar o helicópter aqui E essa cena foi muito louca Vai chegar uma bazuca E tal Vou levar 3 Triple kill E aí E aí E aí E aí E aí O outro aí me convidando pra jogar, gringo maldito Partida frenética, lançar um carro-bomba Alguém eu vou levar comigo Chamar um helicóptero aqui e fazer a festa 24 Barra 9 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 Corre não, meu amigo. Maldito. E acabou a partida.